Vamos lá. A segunda questão, pessoal. Vamos lá. Uma proposição equivalente de se estudo, então passo no concurso. Se estudo, então passo no concurso. Qual foi a pergunta mesmo? Equivalência, né? Qual é a ideia da equivalência da condicional, pessoal? Vamos lá. O aluno que ainda tem dúvida nesse assunto. A ideia é sempre a mesma. Uma proposição tem o poder de se transformar em duas. A ideia é essa. Uma proposição tem o poder de se transformar em duas. Segundo algumas regrinhas. A mais usada é a contrapositiva, que é a primeira regrinha de equivalência. Chamamos de equivalência 1. O que diz a regrinha da contrapositiva? Eu sempre faço essa brincadeira, né? Toda condicional tem outra condicional dentro dela, que é justamente a contrapositiva. E como nós encontramos essa outra condicional? Qual é a regrinha que nós utilizamos? Vamos lá. Caneta e papel na mão. Mantenha o C, então, na frase. Depois, nega tudo. Mantenha o C, então, na frase. Depois, nega tudo. E depois, inverte. Simples assim. Sem trocar muita ideia, sem rodinhos. Sem ficar de queri-queri e corococó. Mantenha o C, então, na frase. Nega tudo e inverte. Então, aplicando aí a primeira regra. Nega tudo. Está ali, ó. Estudo vai ficar. Não estudo. Passo no concurso. Não passei no concurso. Só que, para ser equivalente, não basta só negar. Tem que negar e o quê, pessoal? Inverter. Tem que negar e inverter. Então, pessoal, negando e invertendo, qual seria a estrutura lógica correta? Coloca aí no bate-papo para eu ver que você está anotando, que você entendeu a regrinha da equivalência 1. Como é que ficaria? Vou te dar alguns segundinhos. Coloca aí no bate-papo. Conversando, a gente se entende. Com certeza, o método MPP vai te levar para um outro nível. Quando você bater o olho na sua prova, você olhar a sua prova, você olhar lá, cara, questão de equivalência, questão de negação. Isso que o método faz com os nossos alunos. Te dá aquele empoderamento. Então, pessoal, vamos lá. Com certeza você prestou atenção. E qual é a proposição? Qual é a estrutura lógica equivalente? Se não passei no concurso público, então não estudei. Repetindo, se não passei no concurso público, então não estudei. Aonde aparece essa estrutura, pessoal? Na letra B de bola. Lindo demais. Então, pessoal, já foi aí dois assuntos muito cobrados. Dois assuntos que são cobrados em concurso. Negação e Equivalência. Beleza? Vai anotando aí os assuntos para você ir treinando, né? Porque esses assuntos são temas certeiros em prova. Zero trauma?